Fala pessoal, beleza? Estamos de volta e hoje eu quero ensinar vocês a como transferir dinheiro da conta do Mercado Pago para o seu banco tradicional. Então, supondo que você já tenha a sua conta criada e que já fez o login, você vai abrir o aplicativo do Mercado Pago, vai clicar aqui na opção transferir dinheiro e você vai selecionar uma conta que você já fez, aqui logo abaixo, ou você vai clicar em conta bancária. Você tem até 25 TEDs, transferências para outro banco gratuita. Então, vamos lá, vamos clicar em continuar. Daí você vai preencher todos esses campos aqui da conta que você vai transferir o dinheiro daqui do Mercado Pago. Se for para você, você coloca essa nota. Se for de algum amigo, de algum conhecido, você vai estar aí preenchendo todos esses campos. Então, eu vou preencher esses campos aqui para não ficar muito longo e volto na sequência. Você vai preencher o nome completo, CPF, banco, agência e conta. Certo? Então, vamos lá. Olha só pessoal, tem um detalhe aqui. Se sua conta tiver dígito, você não vai precisar digitar. Ele vai digitar os quatro primeiros números da agência e o quinto número, que seria o dígito, vai ficar em branco. Do mesmo jeito, vai ficar o da conta aí para esses dados que é X. Olha só pessoal, se o seu banco tiver um X no final, você vai substituir esse X pelo zero. Então, aqui, se tiver tudo certo, você vai clicar em continuar. Daí, você vai selecionar o valor que você quer transferir. No caso, aqui, eu vou selecionar 600. Daí, você clica em continuar. E aqui, vai ter um resumo de... Um resumo geral do valor que você está transferindo, certo? Para a pessoa que vai receber. Logo abaixo está os dados da pessoa que vai receber. E você pode conferir se os dados estão corretos. Então, se tiver tudo certo, você vai clicar em transferir. E aguardo o resultado. Aí, vou confirmar aqui a autenticação. E vamos lá ver. Pronto, aqui está o comprovante. E você acabou de fazer aí uma transferência para o seu amigo ou para você mesmo. Então, valeu. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. O cara é foda, patroa. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.